Música Oi, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas que Amo e hoje eu vou te ensinar a fazer um patê muito gostoso, super leve e saudável e de quebra eu ainda vou te ensinar a deixar aquele queijo cottage sem graça, bem mais gostoso e cheio de sabor e como essa receita é super fácil e rápida, antes da gente começar já deixa seu like aqui embaixo se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho com as notificações que é pra você ser avisado quando tiver vídeo novo, receita nova por aqui aliás gente, essa coisa de like e comentário é super importante só assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos aqui do canal e passa a te enviar as notificações então deixa de preguiça, coloca o dedo aqui no like e dá um oi pra mim aqui nos comentários agora vamos começar a receita colocando em um recipiente o queijo cottage a maionese o alho picado orégano páprica que aqui eu tô usando páprica doce defumada mas você pode usar a que tiver aí na sua casa e tempera com sal e pimenta do reino a gosto agora mistura bem até ficar homogêneo em seguida tampa e leva pra geladeira por umas duas horas que é pro sabor apurar e depois disso tá pronto pra servir e aproveitar se você quiser pode adaptar essa receita e colocar outras especiarias que você goste e pode também fazer com ricota a única coisa que aí eu recomendo que você coloque um pouco mais de maionese porque a ricota é mais seca, então a textura talvez não fique tão legal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vocês me pedem muito pra fazer mais receita saudável por aqui e eu tenho tentado fazer com mais frequência então não esquece de deixar seu like aqui embaixo porque Deus tá vendo você aí me pedindo receita saudável mas só dá like e compartilha quando tem gordice aqui no canal e se fizer essa receita ou qualquer outra daqui tira uma foto, posta nas redes sociais e me marca que eu adoro ver quando vocês fazem os pratos daqui um beijo e até a próxima receita que eu adoro ver quando vocês fazem os pratos daqui mas aí eu adoro ver eu adoro ver eu adoro ver eu adoro ver eu adoro ver